O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim, eu vou... Alô minha gente bonita, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Se encontrem ligadinho com a gente no programa Voz da Favela. Hoje tem coisa boa, né? Manda mensagem aí pra seu amigo, pra sua amiga, manda o link. Que hoje vamos falar sobre dor nos ossos, né? Vamos falar sobre nervo. Estamos aqui com o doutor Malmé Cid, ele que é ortopedista, qualquer dúvida, vocês podem estar aí nos perguntando através do chat aí. Vamos lá, conversar com o doutor Malmé Cid, se apresente aí, irmão. Boa noite, hoje tal sabadinha. É um prazer estar aqui nos estúdios da Band, aqui na Federação, ao lado de Adriano, de Luciano Arcanjo, da TV Elisídera e do programa Voz da Favela, aqui representado por o Austin Sambadinha. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho pro senhor, todo mundo deve ter a curiosidade. Essas dores que sentimos no frio, é por quê? Uma pergunta interessantíssima, viu, Boston? É um mito, né? Existem razões, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista mesmo de cultural, de as pessoas sentirem mais dor quando cai a temperatura. Nessa estação do outono-inverno, é comum, a gente nem tem essa diminuição tanta de temperatura aqui na Bahia, mas é justamente por isso. Nós somos, no nosso caso, vamos trazer aqui para a nossa realidade local. Isso ocorre aqui. Ocorre em outros estados também. Mas falando do nosso estado e da nossa cidade de Salvador, no consultório onde eu atendo, nos serviços de urgência onde nós atendemos, o que você falou é o que ocorre. Nesse período agora, as pessoas procuram mais os serviços médicos com dor. Com dor no pulmão, dor no joelho do frio. Existe uma razão científica que o frio faz uma vasoconstricção. E essa vasoconstricção, o que é isso? A musculatura contrai mais. As articulações, em consequência disso, ficam mais próximas. Principalmente aquelas pessoas que já têm problema, tendem a sentir mais, sentir com mais frequência e mais intensidade a dor. É mito ou não? Não é mito. Incrivelmente não é mito. Não é mito. E outra razão, outra razão, essa é uma razão mais do ponto de vista científico. Porque a musculatura contrai mais. Quem tem problemas articulares, o indivíduo tem uma artrose no joelho. Tem um bico de papagaio na coluna, tem hérnia de disco. O que é que acontece? Quando você acorda, o som fez com que as articulações ficassem mais próximas. Isso, o contato das superfícies articulares, quando a pessoa vai acordar, é maior. Isso causa mais dor. No frio, isso é mais. Esse relaxamento é maior. Concorda que as pessoas dormem mais no frio? É verdade. Eu mesmo gosto de uma sondeira. Ninguém quer acordar. É difícil levantar da cama, rapaz. Tem dia que está difícil. Eu gosto. Agora, tem dia que está com todo mundo. É difícil. Uma outra questão. E a outra questão, que eu ia dizendo sobre a questão da vasoponstricção, é comportamental. As pessoas ficam mais tempo em casa nesse período. Se exercitam menos. Por isso que até prego. Olha, aquela idosa que realmente, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, de falta de segurança, que as pessoas não podem sair na rua com tanta segurança como antes. Cada dia isso tem sido mais, ocorrido mais. Então, as pessoas ficam mais presas em casa. Deixa eu perguntar uma coisa. E fazem menos atividade física. Se mexem menos. Tem que se mexer nessa madrinha. Deixa eu perguntar, por exemplo, não é mexer o que você está mexendo. Luciano é meu fã. Eu vou longe. Eu vou longe. Essa questão de dor nos ossos, ela tem idade ou não existe idade para isso? É uma pergunta muito interessantíssima também. Por quê? Algumas lesões são de caráter hereditário. Já nasce com defeito de fábrica. É. Meu Deus do céu. E outras lesões são de caráter congênito. Congênito é algo que você já traz praticamente desde o nascimento. Hérnia de disco e hérnias de modo geral são lesões cuja causa básica é congênita. A pessoa já tem uma predisposição. E no decorrer da vida da pessoa, dependendo do que a pessoa faça, é que essas lesões vão aparecendo mais cedo. Aí, voltando para a pergunta que você fez em relação à idade, é mais comum que essas essas enfermidades apareçam após os 55 e 60 anos na maioria da população. E o aparecimento, porém, mais uma vez frisando, que a carga genética, no caso, por exemplo, da artrose, do bico de papagaio, é o que determina o aparecimento. Quando a pessoa tem uma vida sedentária ou, por outro lado, é aquela pessoa que faz muito esforço, o estivador, o carregador de lenha, o cara que pega um traço de massa, faz um traço de massa, quantas pessoas atendem? Faz um traço de massa e vai parar na emergência. Vai bater uma laje e vai parar na emergência. Aí, na verdade, ele já bateu mais de mil traços ou mais de 200, para chegar a esse ponto. Claro. Não é uma coisa... por exemplo, no rol daqueles pessoas que trabalham na construção civil, aquele que já tem a carga genética vai aparecer mais cedo nele porque além de ter a carga genética desfavorável para ele, ele ainda faz atividade que favorece o desgaste das articulações porque nós somos como se fosse uma máquina, né? Você pega um carro você pega um carro e vai rodar em uma estrada lisa, o amortecedor vai durar um tempão. Mas você pega o carro e vai botar em uma estrada toda esburacada, cedo, cedo, está trocando a junta homocinética com o próprio amortecedor. Então, Adriano, Adriano e Júnior... Porque é muito próximo. Então, Adriano e Júnior não vai sofrer de nada porque o de cá trabalha só comandando na abertura. O de lá fica só nos botões. Então, meu amigo, é, Luciano não vai pegar um negocinho porque fica carregando aquela câmera pesada. Vamos lá. O cânico prega que ele faça exercício. Mas acontece o seguinte, a pessoa também que fica muito tempo sentada, isso também favorece o aparecimento das lesões porque o próprio sedentarismo é como eu disse, você tem que se mexer. Se você ficar horas e horas... É bom andar na ribeira? É claro, né, Sambadinha? É claro, né? Movimento o corpo, né? É. E o exercício em casa, o alongamento, você chegou, acordou da sua cama, faça exercício. O melhor remédio que existe é exercício. Esqueça o clonazepam. É, é eu mesmo. E aí, tchau lá. Esse negócio de quem toma clonazepam quieto. Vamos lá, fazer mais uma pergunta para o nosso tigarém agriando. Pode apertar, você está aí embaixo. Vamos lá. Deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Esses remédios farmacêuticos que nós vemos que vendem muito. Há exemplo do Tocilax, que, segundo o que eu li, tem alguns países que não se usam Tocilax e no Brasil usa Tocilax. O que o senhor tem que dizer sobre isso? É, infelizmente, os órgãos de fiscalização no nosso país não têm a mesma severidade que ocorre em outros países. Então, aqui, infelizmente, a fiscalização é um pouco mais frouxa e os medicamentos não são regulamentados, alguns, e são vendidos indiscriminadamente. Principalmente, você citou o Tocilax, o Cedilax, tem outros... Tocilax, Tocilax, acaba lá, os similares, são esses similares aí que são piores até do que o original. É mesmo, doutor. Porque o original, às vezes, o médico vai e prescreve. E o pior de tudo é quando esses medicamentos não são prescritos pelo médico. Porque, às vezes, o indivíduo procura o médico e não ocorre muito comigo, aí ele... Alguns têm a franqueza de paciente dizer ó, doutor, eu já estou aqui porque eu já tomei, já me encharquei de Tocilax, se tomei Trilax, se tomei... Aí eu... Uma série de outros aqui medicamentos. E aí eu vim aqui para o senhor ver o que o senhor pode fazer por mim aí, porque aí quando você vai examinar, o paciente já está com a lesão renal, já está com alteração na função hepática. O que é isso, O que é que você vai fazer? Função hepática. No fígado. Aí já está com um problema no fígado. Aqui é uma da favela, eu falo a linguagem do povão. Isso aí. Quando o paciente usa, abusa desses medicamentos, mesmo nós prescrevendo, mesmo o médico prescrevendo, existe o risco de qualquer medicamento causar um dano no organismo. Quanto mais quando o medicamento é usado, porque você chega na farmácia e pede, ó, estou com a dona coluna aí, o que é que você tem aí? O cara procura, ah, está aqui o Tocilax, toma aqui, enche a sacola, o cara vai e pronto. Não precisou fazer a consulta, não pagou, o senhor pagou medicação, vai para casa. Depois, aí faz aquele fluxo, aí vai procurar o médico quando já não está aguentando mais, quando na verdade deveria logo consultar, porque o médico não vai fazer uma prescrição de um medicamento durante tanto tempo, até que nós prescrevemos anti-inflamatório, mas com critério, durante um período e sempre monitorando o paciente, sabendo como é que o paciente está, se ele está com o fígado alterado, pede os exames de laboratório, se você vê que um paciente está assim, já vem com um histórico de que está usando uma série de medicamentos, pode... E tem gente também que é vício, né? Os rins, o estômago, o intestino, tem gente que é vício, né? Gastrite, úlcera, tudo pode ser utilizado pelo... é causado pela utilização em demasia desses anti-inflamatórios, né? E o que eu estou falando para o senhor, tem gente que tem, na verdade, vício de tomar remédio. Vício de tomar remédio. Por que eu falei para você, o melhor remédio é o quê? São os bons hábitos de vida. O tudo é remédio. Tudo é remédio, né? Acordou exercício. Você tem que concordar comigo. Tudo é remédio. Para a própria droga, o medicamento, também é remédio. Mas o que é um... Qual que é também remédio? É um dormir bem, também é remédio. O acordar, até a maneira de você levantar da sua cama, é remédio. A maneira de você exercitar-se antes de começar o dia, é remédio. A alimentação, o seu café da manhã, é o remédio. É o seu remédio também. Aí, quando isso tudo, por algum motivo, você está fazendo isso tudo e não está funcionando, é claro que você vai ao médico e o médico vai prescrever e vai entrar com a medicina, com a ciência para melhorar a saúde da pessoa. Mas não a pessoa, mas você antecipar e por conta própria usar, né? Aqueles movimentos repetitivos têm uma doença chamada lé, lé, né? O que é a lé, na verdade? É isso. Para vocês que trabalham na prefeitura bairro. É, e eles pegam muito na prefeitura bairro, porque existe um exame, a lé significa lesão por esforços repetitivos. Tem até uma denominação nova, mas não vamos entrar nesse mérito para as pessoas entenderem melhor. que não é o nome da doença, é o nome do agente causador da doença, que foi o quê? O esforço repetitivo, é aquela pessoa que está lá no banco, lá o bancário, está digitando o tempo inteiro, é a senhora que está na cozinha lá do restaurante, está cortando aquelas verduras. Também, né? A cozinha, os cozinheiros, né? A costureira que está lá costurando o tempo inteiro lá costurando. É muita gente que pode desenvolver, porque eu estou dizendo que eu tenho muitos pacientes muita gente com essas lesões, que consiste na lesão do nervo. Do nervo. Primeiro, existe uma lesão das partes mais superficiais, que são a musculatura, aí a pessoa vai sentindo aqueles sintomas menores. Depois, as lesões vão se aprofundando e passando a atingir as estruturas, os tecidos mais profundos, que o mais nobre é o nervo, que é uma situação mais difícil. Então, a LER engloba tudo isso, tanto as lesões das estruturas mais superficiais, da musculatura, do tendão, como, numa fase avançada, atingir também o nervo, que é uma situação bem mais complicada e mais difícil de tratar. e que é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Eu atendo muita gente, aliás, um lado de bancos. Você só atende quantas pessoas por dia, mais ou menos? Nunca contou, não? De meia e média, 20, 30 pessoas. Por dia, né? É. Meu Deus. O Especa, tem alguma pergunta aí? Fala ali com o nosso Júnior, né? Temos um exame. que prestam serviço, aí são contratualizadas para fazer um exame, mas só que é uma coisa que não é toda clínica que tem. Eu vou fazer agora com o Júnior aí, que está operando a nave da gente aqui, na Uó da Favela. É, Júnior, qual a pergunta que tem, Vitor? A pergunta é de Vânia Silva Nascimento. Moro em Pirajá, onde o doutor Malmé está atendendo. Preciso fazer uma cirurgia, preciso de uma ajuda dele. E aí, doutor? Opa, Vânia, obrigado por ter ligado para nós aqui e mandado a sua mensagem, viu, Vânia? Eu já trabalhei até em Pirajá há muitos anos, lá na Rua Velha. Eu estou atendendo atualmente num consultório que fica no bairro de Nazaré. Fica na Rua do Cabral, número 76, edifício Alina, ou Alina, às terças e quintas, durante o dia. O telefone de lá é o 4101-1729. 4101-1729. E tem o WhatsApp é o 988-26-0007. Daqui a pouco você vai dar número de dois. Gente, ó, avisa os seus amigos aí que o doutor Malmé ortopedista está aqui no Voz da Favela e vai estar falando sobre todos os tipos de doença hoje. Vai dar tempo, sim. Avise o seu amigo, mande o link para a sua amiga que só anda com dor no meio das costas, com dor no braço, que o ombro está duro. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Mas agora... Eu vou... Tem outra pergunta. Tem outra pergunta? É para o doutor? Vamos lá. Vamos lá, Júnior. Qual a pergunta que tem para o doutor Malmé? Vamos votar para o otopediço a doutor Malmé, viu? Liga aí para quem está com dor, viu? Manda entrar no Voz da Favela. Temos três perguntas aqui. Diga aí. A primeira é de Rosânia. Esporão tem cura? Rosânia, o esporão é uma calcificação. Existe o esporão do qual ela deve estar falando é o esporão de calcâneo, que é o mais comum. Existem também outros tipos de esporão e outras articulações como no ombro. Tem esporão no ombro. Aqui, doutor? É. O bico de papagaio na coluna. É uma espécie de esporão, só que na coluna ele tem esse nome popular de bico de papagaio, porque o médico que estudou na época achou realmente parecido. Aí, voltando ao esporão, são calcificações, assim como o bico de papagaio na coluna, o esporão que aparecem na superfície do osso. Aí, eu estou querendo entender a pergunta de Rosânia no sentido de ter cura. Antigamente, nós fazíamos muitas cirurgias para tratar o esporão. Naqueles casos em que o esporão não era bem, o tratamento não era bem conduzido, não tinha uma boa resposta, com as medidas como a fisioterapia, uso de analgésicos, anti-inflamatórios. Hoje, praticamente, não é que não se faz a cirurgia, mas de uma maneira bem mais rara, porque as medidas, os tratamentos, hoje evoluíram. a fisioterapia, nós podemos, em alguns casos, fazer infiltrações com medicamentos que nós injetamos diretamente do local através de uma anestesia e outras medidas. E existe também um outro tratamento que, infelizmente, ainda não está disponível no SUS, e até mesmo na rede privada, não está tão disponível por causa do custo. artutripsia, que consiste em quebrar o esporão com ondas de choque, muito parecido com aquele que se faz para cálculo nos rins, porque são situações até parecidas. A natureza química de uma é praticamente igual da outra. É o cálculo no rin que é quebrado com a máquina de artutripsia. O cálculo, a calcificação do esporão também pode ser pulverizado, quebrado com esse tratamento. Assim como outros tratamentos também mais avançados de fisioterapia que ajudam no sentido de que cada vez menos se precise operar o esporão. O grande desafio, Sambadinha, e vocês vão concordar, Adriano, vocês todos, é que nós trazermos esses tratamentos para atingir as pessoas, para que as pessoas tenham acesso com mais facilidade a esses tratamentos. O nosso grande desafio em saúde pública, é isso, até mesmo na saúde privada você encontra essa dificuldade, porque os convênios criam dificuldade para fazer esses tratamentos, então a pergunta de Rosane é tem cura, só que com o tratamento bem conduzido. Entendi, vamos lá, a outra pergunta Júnior da nossa nave, comandante, vamos lá. Segunda pergunta é de Josenice Figueiras, sinto uma dor e ardência na soa do pé, no calcanhar, isso pode ser esporão? Josenice? Josenilson. Josenilson? Josenice. Ah, obrigado Josenice pela pergunta aí. Essa ardência que você refere na sola do pé pode sim estar relacionada com esporão. Isso é o que nós chamamos de facite plantar. A facite plantar, ela tem várias causas, uma das principais causas é a presença do esporão porque ele causa um atrito com a musculatura da sola do pé na região do calcanhar, isso causa um espasmo e aí a pessoa sente muita dor. Então, uma das causas é o esporão, porém, é necessário fazer uma avaliação para que nós tenhamos certeza se é o esporão, fazer radiografias, fazer ultrassonografia, se for o caso, os exames complementares, um exame físico bem feito pelo ortopedista, os exames complementares para daí, com a parte do diagnóstico bem firmado, nós decidimos qual vai ser o melhor tratamento para essa ardência que ela está referindo, que o zanzanista está referindo. Eu queria perguntar outra questão, doutor, para o senhor aqui, quero até mandar um abraço aqui para o Robinho que está ligado comigo ali. Alô, Robinho! Robinho do carro de som, tem uma equipe massa aqui, tem também Sidney que está ligado aqui, Sidney Rocha, tem mais quem aqui ligado, Bambam, grande abraço, Samba Timidez, dia 22, vai estar na entrada do Arial, Naraí, abraço, minha amiga, e vamos prosseguir. Doutor, essas duas, tem mais quatro perguntas? Mais uma, mais uma. Pronto, faça, pode fazer. Pode mandar. Bia Ferreira, meu esposo sente dor no calcanhar, o médico disse que é bursite, e quando ele não se exercita ou o tempo esfria, ele sente muita dor, como tratar ou curar? Pronto, lembra daquela pergunta que você até fez, se é mito, se não é mito, o tempo frio causa mais dor nas articulações, essa bursite, qual é o nome da pessoa, por favor? A Bia. A Bia, que seu esposo refere, pelo que eu entendi, é a bursite retrocalcaniana, que é a inflamação do ponto de inserção do tendão calcânio no calcanhar. Não é o esporão plantar, a bursite que ela está referindo é na região mais posterior, atrás, o tendão calcânio ele se insere na parte posterior, na parte de trás do osso do calcânio. Lá, onde o tendão se insere, é a região da êntese, a bursa, é isso, é onde o tendão se insere e se encaixa no osso. É essa região que ele sente. é uma dor horrível, muito ruim. Mas tem tratamento perfeitamente tratável, lembrando dos exercícios, porque para isso aí tem um pé de palhaço e um pé de bailarina, não é o Salvador? É? Pé de palhaço? Pé de bailarina? Como é? Eu vou demonstrar aqui, você vai ver aqui, eu puxo o pé para você, pé de palhaço, o pé para lá, pé de bailarina. É, assim, é um exercíciozinho, uma coisa simples que isso também a gente inclui no tratamento, ajuda. Quantas vezes por dia? A fazer pela manhã, quando acordar, no intervalo dos turnos de trabalho, ou seja, em casa, onde a pessoa estiver, e no final do dia. E então na qual? A Organização Mundial de Saúde recomenda que nós façamos esses alongamentos, exercícios, principalmente para que as pessoas não tenham essas lesões como a LER mesmo, a cada uma hora. Mas isso não existe, não é factível isso. Ninguém vai parar, ficar o tempo todo fazendo isso, parar uma hora para fazer isso. Mas eu recomendo para os pacientes, a todas as pessoas, de modo geral, família, parentes, fazer durante o dia, prepara um pouquinho, vai tomar um café, água, e aí faz o exercíciozinho. Agora eu vou, vou pegar, todo mundo que está aqui nos assistindo, e vou lhe fazer uma pergunta aqui, essa é a pergunta retada. Dizem que o álcool, a cerveja, a cachaça, inflama o corpo, isso também pode causar dores no corpo após uma cachaçada em uma noite? Sim. O álcool, ele causa uma desidratação. Meu Deus. E a desidratação causa, assim, a hipóxia, os tecidos ficam menos nutridos com sangue e com outros nutrientes. Então o álcool, o mecanismo é mais ou menos esse, ou seja, o cálculo desidrata a pessoa. A cerveja também, qualquer tipo de álcool. E o álcool, o consumo a longo prazo pode causar também neuropatia, uma das causas de neuropatia. Nós sabemos disso porque os, desculpe eu falar assim, os bebuns da vida que a gente vê ali, com aqueles tremores que depois que param de beber ficam... É o efeito a longo prazo que o álcool causa na bainha de mielina do nervo. Ele destrói a mielina. É mesmo? Destrói a mielina. E a pessoa pode ficar todo tremendo ou pode ficar sem andar, sem força. Está repreendido. Você que gosta de outra. Ou pode ficar com demência porque atinge o neurônio que é o sistema nervoso central. A cerveja, a cachaça em si, a cachaça, o álcool, né? O álcool de modo geral, né? Eu quero até falar com o Daíse, com o Rodrigo e com o Luciano que é a produção do programa. Eu quero trazer aqui um coveiro. É, não, eu quero trazer um coveiro para falar mesmo porque quem trabalha no ML está aberto, viu? Tem vaga, viu? Eu quero trazer esse pove, não, porque também tem histórias que são bonitas. Agora, vamos lá. Doutor, essa dor que nós sentimos no centro das costas é por a gente ficar com a má postura, hein? Na maioria dos casos essa sintomatologia que a pessoa tem dor nas costas na maioria das vezes principalmente nas primeiras vezes que a pessoa vai procurar o médico ou sente a causa é mais comportamental mesmo, Samadinha. É a questão de quando a gente fica muito tempo sentado sentado em uma posição errada a gente fica em uma distância muito próxima demais da mesa que faz com que nós tenhamos que ficar inclinado, curvado com a coluna fletida. A coluna não foi feita para fletir, para fletir, para dobrar. Se concentrou, foi mesmo. Quero lembrar assim a forma de dormir também, né? Como é, doutor, para dormir? Como a gente senta para fazer as coisas durante o dia, tem que também se acomodar bem à noite para que nós tenhamos uma noite de sono proveitosa para recarregar a bateria assim como um celular recarrega a bateria, a gente tem que recarregar a nossa com sono. Como é a forma de dormir? Pronto. A maioria das pessoas gostam de dormir de barriga para baixo. Isso. Isso é um erro. Não pode, né? É algo que é assim, já é cultural de muito tempo. Está vendo? Está vendo o que é tudo? Por que que não é correto? Porque nessa posição de barriga para baixo, até o peso dos órgãos, do tórax, pulmões, do coração, o baço, o fígado, todos os órgãos tracionam as costas. O que nós falamos agora há pouco, não é para dobrar, a gente não pode ficar se dobrando, não é isso? Isso. Então o próprio peso dobra, força a coluna para baixo. Por isso que não é certo dormir de barriga para baixo. Tem que dormir de barriga para cima. Dormir ou de lado. De lado, eu já me dissei que lado está para o coração. Com o travesseiro. Do lado do coração, né? No espaço da cabeça para o ombro, nesse espaço, aí você sabe que o ombro, o homem tem um ombro mais largo do que as mulheres. Agora, eu vou perguntar agora, se o senhor antecipou, bota naquela câmera lá, a câmera que fica com todo mundo. Já colocou? Já, ó, essa parte aqui, eu tenho um tio meu que estava doendo, aqui mesmo, essa parte minha, tem horas que eu pego assim quando eu aperto, fica insuportável a dor. isso é o que, doutor, que fica duro aqui o ombro? Provavelmente, isso é causado por uma compressão das estruturas nervosas que passam aí, pela coluna. Ah, então eu tenho ansiedade, é por isso que eu sinto isso. Eu tenho ansiedade generalizada. Ó, os transtornos que nós temos, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. O que é isso, transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade e depressão é como se fosse um estágio antes da doença, da doença propriamente dita. Eu não sou psiquiatra, mas por exemplo, transtorno de ansiedade, você tem que tratar logo porque é como se você tivesse um bico de periquito na coluna, se você não tratar, vai virar bico de papagaio. É, entendi. Tem que ser rápido. Tem que logo tratar, fazer uma terapia e procurar o médico para poder indicar o tratamento. Aí que custiga jogar uma bolinha, Essa, jogar uma bolinha. Aí que custiga eu não dou para bater nada não. Tem que ter umas massagens. Quem me conhece sabe que todo baba que eu já bati na minha vida eu saio na mão. Que o cara vai me dar uma pancada e eu não aguento. É o que ele quer? Você quer tomar uma massagem para melhorar. Eu nem gosto de massagem, o cara me pegando. O cara, outro dia o cara levou-te a mãozinha assim e eu disse que eu passei para lá, vai. Vou pegar você por trás e diga onde? Diga, cara doutor, a questão de uma pessoa que cai e sente dor no meio da coluna, tem um osso e se lombar eu não entendo muito mas eu estudo muito. A vértebra. A vértebra, é isso mesmo. Quando o cara cai, no caso de Dai que caiu, bateu a vértebra tem que estar sempre no médico atualizando para saber que melhorou ou piorou ou como é que é? Ela, quando nós chegamos aqui ela mencionou essa situação que já tem praticamente mais de seis meses. Isso. Então, eu acredito eu ainda não a examinei que ela tenha tido uma lesão como eu disse que no raio-x inicial não conseguiu identificar porque o raio-x de emergência é um raio-x voltado para aquelas lesões mais grosseiras que saltam os olhos então, às vezes não dá. Aí o que era necessário fazer uma avaliação mais precisa da situação dela fazer um exame mais específico para tentar identificar o que foi que realmente ocorreu que faz com que ela até desde lá para cá ainda continue com essa sintomatologia. Eu acredito que ela tenha tido uma lesão pode até não ter sido uma fratura mas uma lesão das chamadas partes moles da coluna que tem a vértebra que é o osso mas entre um osso e outro sempre tem os discos tem os ligamentos tem a inervação o nervo tem a raiz do nervo essas estruturas que existem lá na coluna elas também podem ser atingidas quando a pessoa sofre um trauma uma queda uma pancada uma briga qualquer outro tipo de situação que a pessoa sofra um trauma na região da coluna. Eu quero até mandar um abraço para o Coronel Monteiro estou aqui já Tenente Coronel Monteiro estou aqui para trazer ele para aqui para a gente estar falando com ele para bater um bate-papo aqui também quero mandar um abraço para a doutora delegada doutora Alice Isabel Alice doutora Isabel que vai estar aqui também a desembargadora o nome da desembargadora meu Deus produção essa produção meu Deus do céu volta quatro minutos para a gente acabar nosso programa está gostoso passar rápido doutor só queria acrescentar vou acrescentar aqui porque eu mencionei do meu atendimento no consultório que é lá em Nazaré mas eu quero aqui dizer também que nós eu tenho ligação direta com eu sou diretor de um projeto de saúde Adriano que é o Provida Sinai certo o que é que é esse projeto Provida Sinai Sambadinha é um projeto onde profissionais de saúde e de outras áreas se reuniram com o objetivo de oferecer serviços para a população eu já tenho uma ligação muito grande com o bairro da Liberdade há mais de vinte e quatro vinte e cinco anos através dos meus atendimentos lá e com a comunidade mesmo que tem muitos amigos em outros bairros também como Itapuã e hoje nós desenvolvemos lá em Itapuã e em outras áreas de Salvador esses atendimentos com o projeto do Provida Sinai tem eu tem outra médica lá que é a doutora Eliana tem ela é pediatra e tem outros profissionais que você viu aqui o Hilário que estava falando falou ali na Ribeira na ABEAC me deixa esse presente leva lá para a Casa Verde lá no Saúde Baixa que é a presidente o esposo dela tem a Rose que é enfermeira tem nossos colaboradores excelentes são enfermeiros alguns são psicólogos outros são técnicos de enfermagem são pessoas abnegadíssimas eu quero vou citar o nome de todos eles é muita gente mas eu quero também abrir o espaço aqui se me permitir para poder agradecer até eles todos que sempre estão conosco aí nessas comunidades o Luciano já foi teve a oportunidade de presenciar nosso atendimento as pessoas maravilhadas teve o depoimento das pessoas que foram atendidas lá Adriano pela nossa equipe e eu quero dizer que lá a gente faz o atendimento como a gente se fizesse no nosso computório do mesmo jeito aquela pessoa que precisa que não tem acesso a gente está lá e algo que é feito há muito tempo é algo com amor também como a Adriana disse aqui é um trabalho feito com muito amor para ajudar pessoas que é o servir o servir é amar servir é amar só temos dois minutos para terminar Adriano muito obrigado por estar aqui com a gente vou marcar outro dia para você vir que você é da casa você é meu amigo meu irmão temos um minuto só para falar o que é Deus para você? é tudo Deus para você? é tudo sua família? muito importante muito importante é a base de tudo o que você não gosta para a sua vida odeio isso aqui o que é? o que você não gosta? alguma coisa que você odeia que você não gosta isso aqui eu não quero na minha vida falsidade com certeza desaguarda o nosso amigo meu irmão então vou agradecer a todos vocês muito obrigado abraço ao Will abraço a Reginaldo que está lá ligado abraço a Igor abraço a Daís abraço também aí também a Rodrigo né Fabiano abraço a todos vocês da Ribeira vocês da Liberdade em toda a cidade de Salvador obrigado também aí a Júnior e agradecer também a minha amiga e parceira Márcia e meu Ed diretor vou ficar por aqui porque esse é o programa Voz da Favela que começa certo e termina no horário certo Deus abençoe Salvador o sol nasceu é hora de trabalhar minha família já aprende de mim eu vou teatro